Olá, você vai acompanhar, a partir de agora, aqui no NBR, as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. No discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, a presidenta Dilma critica atos de espionagem e defende uma internet multilateral. A arrecadação atinge quase R$ 84 bilhões em agosto e bate recorde para o mês. Estrangeiros selecionados pelo programa Mais Médicos, que já receberam os registros provisórios, começam a trabalhar. O Notícias da Semana começa agora. Em Nova Iorque, nas Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff disse esta semana que o Brasil vai redobrar os esforços para se proteger de espionagens. Dilma também defendeu propostas para regular o uso da internet em todo o mundo. Esta foi a terceira vez que a presidenta discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU. A reportagem é de Paulo La Salve. No discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff condenou a espionagem dos Estados Unidos sobre a população, empresas e o governo brasileiro. Fizemos saber ao governo americano nosso protesto, exigindo explicações, desculpas e garantias de que tais procedimentos não se repetirão. Governos e sociedades amigas que buscam consolidar uma parceria efetivamente estratégica, como é o nosso caso, não podem permitir que ações ilegais recorrentes tenham curso como se fossem normais. Dilma Rousseff afirmou que a interceptação ilegal de informações é um desrespeito à soberania brasileira e uma grave violação à democracia e à liberdade de opinião das pessoas. Dilma Rousseff disse que a espionagem não se justifica, já que o Brasil não abriga grupos terroristas. E defendeu que o governo brasileiro vai redobrar os esforços legais e de tecnologia para evitar a interceptação ilegal de dados e comunicações. Dilma ainda apresentou cinco propostas para o uso da internet no mundo. Precisamos estabelecer para a rede mundial mecanismos multilaterais capazes de garantir princípios como, primeiro, da liberdade de expressão, privacidade do indivíduo e respeito aos direitos humanos. Segundo, da governança democrática multilateral e aberta, exercida com transparência. Terceiro, da universalidade que assegura o desenvolvimento social e humano e a construção de sociedades inclusivas e não discriminatórias. Quarto, da diversidade cultural. Cinco, da neutralidade da rede ao respeitar apenas critérios técnicos e éticos, tornando inadmissível restrições por motivos políticos, comerciais, religiosos ou de qualquer outra natureza. Outros temas internacionais foram comentados. Dilma Rousseff pediu cooperação de todos os países para a recuperação da economia mundial e descartou uma ação militar na guerra civil da Síria sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Também voltou a pedir a reforma das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional e afirmou que as decisões da Rio mais 20 devem nortear as ações para o desenvolvimento depois de 2015. A pobreza, senhor presidente, não é um problema exclusivo dos países em desenvolvimento. E a proteção ambiental não é uma meta apenas para quando a pobreza estiver superada. O sentido da agenda pós-2015 é a construção de um mundo no qual seja possível crescer, incluir, conservar e proteger. Sobre o Brasil, a presidenta lembrou que nos últimos dois anos 22 milhões de pessoas foram retiradas da extrema pobreza e que o país foi o que mais investiu no mundo em educação no ano passado. Já sobre as manifestações de junho, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que elas pediram mais democracia e mudança social. Os manifestantes não pediram a volta do passado. Os manifestantes pediram sim um avanço para um futuro de mais direitos, mais participação e mais conquistas sociais. E a presidenta também participou em Nova Iorque, nas Nações Unidas, de um fórum político de alto nível sobre desenvolvimento sustentável. O encontro reuniu o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e a diretora-geral do FMI, Cristine Lagarde. Ao discursar, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Brasil está fazendo o dever de casa e que tem a sustentabilidade ambiental como uma de suas prioridades. Estamos promovendo o crescimento com avanços na justiça social. Estamos criando empregos formais. Estamos distribuindo melhor a renda. Mas também estamos lutando para preservar o meio ambiente. E essa não é uma luta que se pode dizer que seja dada em gabinetes. É uma luta do cotidiano, na qual o Estado tem de se envolver e também a sociedade. Estamos empenhados em levar adiante esse processo de transformação do Brasil, tendo a sustentabilidade ambiental como uma condição imprescindível. Mostrar aos empresários estrangeiros que investir no Brasil é um bom negócio. Essa foi a ideia do seminário sobre oportunidades em infraestrutura realizado em Nova Iorque. O encontro contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e de ministros brasileiros. Durante o evento foi apresentado a empresários estrangeiros o Programa Brasileiro de Infraestrutura, que conta com cinco áreas, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e energia. Todas em expansão no país. No setor de petróleo e gás natural, por exemplo, o Campo de Libra, no pré-sal na Bacia de Santos, vai consumir, segundo a Petrobras, 400 bilhões de reais em investimentos nos próximos 30 anos e render o dobro deste valor. Já em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, o governo federal estima que os investimentos podem chegar a 250 bilhões de dólares. Os investidores vão ter a oportunidade de administrar os serviços, em média, por 30 anos. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, poderá financiar parte dos investimentos com juros de 6,5% ao ano. O Brasil está oferecendo condições de rentabilidade elevada, mais elevada do que diversos países. Nós estamos oferecendo concessões de longo prazo, são contratos de 25, 30 anos, com rentabilidade segura, acima de 15% para os investidores. Então, é muito difícil. Me mostrem aonde você consegue ter um rendimento dessa magnitude. Ao encerrar o encontro, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço da economia brasileira. Destacou, por exemplo, a geração de empregos e defendeu o controle da inflação e dos gastos públicos. Sobre os investimentos no país, afirmou que são necessários para aumentar a produtividade e garantiu que, no Brasil, os contratos são respeitados. Tem uma característica no Brasil que eu reputo extremamente civilizada do ponto de vista de uma sociedade aberta e democrática, que é o respeito às instituições e aos contratos. O que é o componente essencial do respeito aos contratos? É que não é possível tratar a questão de respeito ao contrato como se fosse uma questão governamental. Não é uma questão do governo, é uma questão do Estado brasileiro. Não interessa quem fez o contrato. Você pode não gostar de quem fez o contrato, você pode discordar do contrato. Mas ele foi assinado por uma autoridade e ele é cumprido. Dilma Rousseff também fez um balanço da viagem e voltou a defender a importância do papel das Nações Unidas para não permitir que a rede mundial de computadores se transforme num campo de batalha. Nós não estamos pedindo a interferência da ONU. Ou seja, nós não estamos dizendo, ONU, controle a internet. Nós não concordamos com esse tipo de controle para a internet. Nós estamos dizendo, ONU, preserve a segurança. Não deixe que a nova guerra se dê dentro do mundo cibernético. Já sobre os Estados Unidos, defendeu que a denúncia de espionagem não deve afetar as relações entre os dois países. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação estratégica para os dois países. E não é possível deixar algo como isso que está acontecendo sem controle. A arrecadação federal em agosto bateu recorde. Chegou a mais de 83 bilhões de reais. Os números foram divulgados pela Receita Federal. Foram arrecadados quase 84 bilhões de reais em impostos e contribuições no mês de agosto. O número é recorde para o período, com crescimento real de 2,68%. No acumulado do ano, a arrecadação chega a 722 bilhões de reais. Entre os fatores que puxaram o resultado positivo estão o combate da sonegação fiscal e os aumentos da produção industrial, que cresceu 1,35%, e da massa salarial de 11,65%. Outro fator que puxou para cima a arrecadação foi a lucratividade das empresas. O aumento da lucratividade tem a ver com a melhoria do cenário da economia, com aumento de emprego, aumento de renda e aumento, portanto, do lucro das empresas. Esse crescimento é forte e mostra um cenário de recuperação da economia. A taxa de desemprego no mês de agosto foi de 5,3%, a menor deste ano. E o rendimento médio do trabalhador também cresceu. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. Em agosto, a população ocupada foi de 23 milhões e 200 mil pessoas, número estável em relação a julho. Já em comparação a agosto do ano passado, houve aumento de 1,2%, o que representa a entrada de 273 mil pessoas no mercado de trabalho, no intervalo de 12 meses. A taxa de desocupação ficou em 5,3%, com queda de 0,3% em relação ao resultado de julho. E o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, 11 milhões e 700 mil pessoas, não registrou variação na comparação com julho. No comparativo anual, houve alta de 3,1%. Renato, que trabalha na construção civil em Brasília, entrou numa nova empresa em agosto, depois de ficar quase dois meses à procura de emprego. Abro meu aluguel certinho e uma vez eu mando um pouco de dinheiro para a minha casa, que é a casa da minha mãe. Com o Renato, foram 500 os trabalhadores contratados por essa empresa de construção civil apenas no mês passado, aqui no Distrito Federal. O mercado está aquecendo, houve um momento de acomodação, mas nós estamos sentindo, de uma maneira geral, que o mercado imobiliário está crescendo na contratação de colaboradores. Até o próximo ano, em meados do próximo ano, nós teremos a contratação de mais 2 mil pessoas. A pesquisa também mostra que houve aumento no rendimento médio da população ocupada. O crescimento foi de 1,7%. Passou de cerca de R$ 1.850,00 em julho para pouco mais de R$ 1.880,00 em agosto. Na construção civil, por exemplo, o rendimento médio passou de R$ 1.584,00 em julho para R$ 1.643,00 em agosto. Nas regiões metropolitanas, o maior aumento do rendimento aconteceu em Belo Horizonte. Em seguida, vem Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. Pode ser um pouquinho isso também o resultado de uma taxa de desemprego muito baixa que faz com que os salários, o poder de compra dos salariados realmente aumente. O leilão para a concessão dos aeroportos de Confins e Minas Gerais e do Galeão no Rio de Janeiro deve acontecer no dia 22 de novembro. A nova previsão foi divulgada na última segunda-feira. Também foram anunciadas novas regras para o leilão do aeroporto de Confins. O objetivo é aumentar a competitividade na disputa. O leilão de concessão do aeroporto de Confins, em Minas Gerais, terá mudanças nas regras de disputa. Segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, Com as alterações, o governo atende, em parte, o Tribunal de Contas da União. O objetivo foi estabelecer entendimento com o tribunal para evitar possíveis problemas jurídicos. Uma das mudanças é a diminuição da exigência de experiência do chamado operador, que é a empresa que vai administrar o aeroporto. Ela foi reduzida de 35 milhões de passageiros por ano para 20 milhões de passageiros ao ano. Para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a exigência de 35 milhões continua. O critério de 35 milhões de passageiros usando para o operador, ele decorre de uma análise das licitações feitas no mundo, em que sempre é usado o indicador 2.2 em relação ao número de passageiros usando no momento da licitação. Então, no caso do Galeão, que o resultado daria coisa em torno de 38 milhões, nós achamos que era melhor trabalhar com 35 milhões, que foi a posição inicial. No caso de Confins, a multiplicação em cima desse 2.2 daria 22.4. Achamos que é mais razoável trabalhar com um número único, fechado 20. As informações foram divulgadas depois de uma reunião nesta segunda-feira no Tribunal de Contas da União, em Brasília. Além do ministro Moreira Franco, participaram a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o ministro dos Transportes, César Borges, e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Para o presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, o governo atendeu aos questionamentos do Tribunal. O governo, portanto, acatou as orientações do Tribunal de Contas da União. Isso facilita, de certa forma, a aprovação para que a gente possa estabelecer uma dinâmica em relação à questão dos aeroportos. Abre muito mais, dá uma abertura maior, e isso é positivo, essa abertura. Também foi divulgada uma nova previsão para o leilão dos aeroportos de Confins e do Galeão, que estava previsto para o dia 31 de outubro. A disputa agora deve acontecer no dia 22 de novembro. O edital deve ser publicado no início de outubro. Mais de 50 mil mulheres foram assassinadas entre 2001 e 2011. Pelo menos um terço dessas mortes foram decorrentes da violência doméstica. Os dados fazem parte de um estudo inédito apresentado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A dor de perder um parente próximo é sempre muito grande. Maior ainda quando o motivo é a violência. A forma que a gente perdeu a nossa irmã é, assim, é muito... Eu acho que é mais dolorida, assim. Gente, é uma dor que destrói tudo por dentro. A moça da foto era Juliana, irmã do professor Henrique Lucas. Ela foi assassinada em dezembro de 2011 com uma facada no peito. O criminoso era o ex-marido dela, que não aceitou o fim do relacionamento. Infelizmente, o Galeão fala que a nossa sociedade é machista e é machista, né? Foi, assim, insistência, foi... A gente não sabe se dizer se é loucura, se é uma doença da pessoa achar que é dona da outra e que a outra não pode viver a vida dela porque tem que estar do lado dele. Gente, eu acho que nem psicólogo consegue entender. Juliana era mãe de dois filhos, que tinham 9 e 11 anos de idade na época do crime. O homicídio dessa moradora de uma comunidade próxima de Brasília integra os números revelados nesta quarta-feira por um estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Segundo o levantamento, quase 17 mil mulheres foram mortas no Brasil entre 2009 e 2011. Em um período maior, que vai de 2001 a 2011, foram 50 mil assassinatos. Pelo menos um terço das mortes violentas aconteceram na casa das vítimas. São mais de 5 mil mortes por ano, quase 500 a cada mês, mais de 15 mortes por dia, o que representa, em média, uma mulher morta de maneira violenta a cada uma hora e meia no Brasil. A taxa de mortalidade anual é de 5,82 óbitos a cada 100 mil mulheres brasileiras. A região com maior índice é a Nordeste, com 6,9. Em seguida, vem o Centro-Oeste, com 6,86. O terceiro lugar é da região Norte, com 6,42 mortes a cada 100 mil mulheres. Entre os estados, o Espírito Santo tem o maior índice de assassinato de mulheres. São 11,24 a cada 100 mil. A Bahia vem em seguida, com 9,08. O estado com menor índice é o Piauí, com 2,71. 50% dos homicídios se deram com o uso de arma de fogo, 34% com objeto perfurante, 6% por enforcamento. A maior parte das vítimas tinham poucos anos de estudo. Ainda de acordo com o IPEA, 40% de todos os assassinatos de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo. O professor Henrique Lucas avalia com tristeza que a irmã poderia ter procurado ajuda da família. A mulher, quando passa por isso, ela não consegue desabafar com a própria família, seja por vergonha ou com medo. A ideia é de que os dados sobre a violência contra a mulher ajudem o governo a aprimorar políticas públicas e a conscientizar a sociedade. A gente tem uma sociedade que é violenta, especialmente contra as mulheres, porque existe essa desigualdade de gênero. Então, a nossa sociedade, na violência, ela reproduz a desigualdade de gênero e é isso que precisa ser combatido. Nós precisamos também, além de políticas de enfrentamento à violência, de políticas de promoção da igualdade de gênero. O número de transplantes de órgãos no Brasil dobrou em 10 anos. Os dados foram divulgados nesta semana durante o lançamento da campanha nacional de doação de órgãos. Quem vê essa menininha com tanta energia e disposição não consegue acreditar que há pouco mais de um ano ela não podia brincar, pular e nem correr. Alícia sofria de uma doença cardíaca que faz o coração aumentar de tamanho e dificulta a respiração e o desenvolvimento geral da criança. Depois de vários tratamentos que não funcionaram, a pequena teve que partir para o transplante de coração. Em agradecimento pelo sucesso da operação, a mãe de Alícia criou um blog para explicar detalhes sobre a doença da filha e falar sobre a importância da doação de órgãos. Gente, não salva só uma vida. É coração, é rim, é pâncreas, é pulmão, é tanta coisa, é córnea. Vai salvar várias vidas. A cirurgia de retirada de órgãos é imperceptível. Ninguém vai ver nada, ninguém vai ver por dentro. E eu acho que você vai estar fazendo um favor também para o seu ente querido. Imagina, a pessoa morreu, mas olha só o legado que ela deixou. Vai salvar várias vidas. E é muito importante, eu acho que em primeiro lugar você tem que pensar, e se fosse comigo? E nesta quarta-feira, o ministro da Saúde anunciou a campanha nacional de doação de órgãos deste ano. Lançada próxima ao Dia Nacional de Doação, ela traz o slogan, não deixa a vida se apagar. E quer sensibilizar as pessoas para a importância de ser um doador. O Brasil possui um dos maiores programas públicos de transplantes de órgãos e tecidos do mundo. Hoje, 95% dos procedimentos realizados no país são financiados pelo Sistema Único de Saúde. E em 10 anos, o número de transplantes no Brasil mais que dobrou. Passou de cerca de 7.500 cirurgias para mais de 15 mil operações. Um aumento de 74%. A fila de espera por um órgão também diminuiu. Em 2010, eram 59 mil pessoas. Em 2013, o número chegou a pouco mais de 38.700 pessoas. Uma redução de 35% em 3 anos. É o esforço permanente que faz com que a gente chegue a cinco estados do Brasil que zeraram a fila do transplante de córnea. Ampliamos muito o número de transplantes em outros estados, descentralizando os transplantes no país. Só que o esforço é só o primeiro começo. O caminho está certo, mas nós temos uma longa caminhada para fazer com que cada estado do nosso país possa realizar transplantes que são tão complexos. O presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos garante que a lista de espera é rigorosamente seguida. Não há como furar essa fila porque ela é coordenada na Central Estadual de Saúde. Quando tem um doador, a central da Secretaria Estadual de Saúde é que determina quem vai receber o órgão. E quem doou vida merece um agradecimento mais que especial. O passo principal para você se tornar um doador é conversar com a família e deixar bem claro o seu desejo. Mais informações no site do Ministério da Saúde. Os médicos estrangeiros selecionados pelo Programa Mais Médicos que já receberam os registros provisórios dos Conselhos Regionais de Medicina começaram a trabalhar nesta semana. E para acompanhar de perto a atuação desses médicos, o ministro Alexandre Padilha esteve em Salvador, numa unidade de saúde que recebeu dois médicos estrangeiros. Esta unidade do Programa Saúde da Família em Periperi, na periferia de Salvador, foi reformada recentemente. Mas há nove anos não há médicos fixos por aqui. A população, de quase 12 mil pessoas, quando precisava de um médico, tinha de buscar atendimento em outros bairros da capital baiana. Com a chegada de dois médicos estrangeiros pelo Programa Mais Médicos para trabalhar aqui, as moradoras têm esperança que tempos melhores virão. Sempre é bom esperar por uma melhora, né? Sempre é bom esperar. O brasileiro nunca pode desistir. Eu espero que agora a gente tenha atendimento, né? Como nós temos problema de pressão, a gente chegava aqui e não tinha atendimento, tinha que ir para outros lugares para fazer exame, principalmente ginecológico, né? A gente não tem aqui nenhum preventivo, a gente conseguia fazer aqui, tinha que fazer fora. Então agora com esses dois médicos a gente ficou mais animada, né? Agora vai melhorar, por favor de Deus, né? Tá bom, obrigado. Por favor de Jesus vai ser bom. Desde terça-feira, o médico português Raul e o angolano Francisco Manuel trabalham na unidade chamada Nova Constituinte. Minhas expectativas é que com a nossa colaboração possamos efetivamente melhorar os padrões básicos, pelo menos os padrões necessários para uma boa vivência do povo brasileiro. Nós temos conhecimento de que algumas pessoas não têm os cuidados básicos de saúde. E como toda gente deve ter esses cuidados, entendemos que podemos ajudar o governo brasileiro a minimizar essas carências no meio da comunidade. O ministro também conheceu o consultório da doutora Helenita, a brasileira do Rio Grande do Norte, que começou a atender em outra unidade baiana do Saúde da Família, em Alto Cruzeiro, no bairro Rio Sena, onde moram cerca de 15 mil pessoas. Eu fico muito feliz de ver colegas médicos brasileiros que às vezes largam um emprego que já estavam num hospital privado, que estavam trabalhando em outras áreas, para vir atender o povo brasileiro que mais precisa. Helenita é especializada em cardiologia. Depois de trabalhar 18 anos no interior do Nordeste, ela não resistiu à chamada do Mais Médicos e aderiu à causa. Eu acho assim que foi uma convocação, né? A nação nos convocou. Precisamos de mais médicos para o Brasil. Então, eis-me aqui. Em todo o país, 670 profissionais com diplomas estrangeiros de medicina já estão prontos para atuar em 359 municípios pelo programa Mais Médicos do Governo Federal. E a partir de outubro, o Ministério da Saúde planeja novas ações para atender as localidades que ainda necessitam de atendimento na atenção básica à saúde. Todo mês nós vamos continuar abrindo as inscrições para os médicos de outros países e parcerias internacionais que nós estamos fazendo. Assistência que chega em boa hora para moradores do interior do país e das periferias das capitais brasileiras. É um orgulho para a gente saber que nós agora vamos ter médicos, vamos ter atendimento aos idosos, vamos ter um curativo, tudo próximo à nossa casa, que era a coisa que mais nós clamávamos. Empresas interessadas em oferecer o Vale Cultura aos funcionários já podem se cadastrar para participar do programa do Ministério da Cultura. O Vale Cultura é um benefício de 50 reais mensais para que trabalhadores possam ter acesso a bens culturais como livros, CDs, ingressos para cinemas, peças, espetáculos e exposições, além de cursos de formação cultural. Coisa que eu mais gosto de fazer é cinema, teatro e livro. Nós precisamos de ler bastante para adquirirmos cultura. Qualquer pessoa jurídica que empregue trabalhadores com carteira assinada pode participar do Vale Cultura. E as empresas têm de oferecer o benefício prioritariamente para os trabalhadores com rendas baixa e média, aqueles que ganham até 5 salários mínimos. Se a empresa quiser, ela pode oferecer o benefício para todo o quadro de funcionários, mas deve ofertar primeiro aos trabalhadores com os menores salários. O programa vai funcionar nos moldes do Vale Alimentação, por exemplo. Com o cartão pré-pago, o trabalhador pode utilizar o crédito para adquirir produtos culturais no valor do benefício, usar para complementar o valor do produto cultural ou deixar acumular créditos. A cada mês, a recarga é feita sem a necessidade de solicitação. E os créditos não têm data de validade. Agora o empresário escolhe o cartão de crédito que ele quer que seja a sua bandeira. E aí ele credencia os seus funcionários, distribui aquele cartão de crédito de 50 reais para os seus funcionários e o funcionário passa a usufruir tudo que a cultura tem de bom. Como incentivo às empresas que aderirem ao Vale Cultura, será possível deduzir até 1% do imposto de renda para abater as despesas com o benefício. Mais informações no site do Ministério da Cultura. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Cultura. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri